Fala galera, e aí? Só de boa, tranquilão, suavão na nave? Galera, hoje começando mais um vídeo aqui do canal da série Vídeos Esquisitos que eu gravo e que eu acho que vai poder ajudar, acabar ajudando alguém, certo galera? Assim como eu gravei os vídeos de meia já aqui no canal, certo galera? Eu achei muito esquisito gravar, confesso, né? Até falei no vídeo, mas eu reparei que pessoas gostam, certo galera? Tem gente que tem dúvida na hora de comprar, tem gente que quer saber como que é melhor o modelo, quer saber uma informaçãozinha a mais, quer saber uma opinião de uma outra pessoa antes de comprar online e eu reparei que meus vídeos acabam ajudando as pessoas, certo galera? Tendo isso em mente, eu resolvi trazer aqui também dos cueca boxer, tá galera? Era masculina, pra vocês darem uma olhada, certo? Eu particularmente demorei muito tempo pra conseguir comprar cueca pela internet, tá? Porque é um negócio muito pessoal, você não pode provar, né? E não pode olhar, né? Porque tá no site e tudo mais. Já é difícil comprar na loja que você também não pode provar, né? Então, eu resolvi trazer pra vocês, se vocês gostarem, né? Eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo. Se não gostar, foi uma experiência aí boa e... Vamos partir pros próximos vídeos, certo galera? Então, galera, hoje eu trouxe pra vocês aqui, ó, duas cuecas, tá galera? Duas cuecas da Mormai, tá galera? Mas por que, Vinícius? Por que você pegou da Mormai? Eu vou explicar, galera. Eu vou explicar tudo pra vocês. São dois modelos diferentes, tá? Mas antes de tudo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu likeão, certo? O likeão suavão, certo? E também, galera, se liga aqui na descrição, expande a descrição aí, certo galera? E dá uma olhada, tem uma lista de cupom aí enorme. Então, eu vou deixar o link pra essas belezinhas aqui. Se tiver cupom pra elas, eu deixo aqui também, tá galera? Então, dá uma olhadinha aí, que você vai se dar bem, certo? Cheio de cuponzão aí pros garotão. É galera, então... Galera, bora começar esse vidinho aqui, esse videozão de cueca esquisito, mas vamos lá. Galera, é... Por que que eu escolhi primeiramente, tá? Mormai, eu escolhi porque é uma marca aí, se não me engano, é de surf, né galera? Já, quem sabe, tem uma... Quem já conhece, sabe que tem uns modelos bem descolados e tal, então eu gosto. Vocês sabem que aqui no canal eu trago esse tipo de conteúdo, né? Principalmente conteúdo da área de esporte e tudo mais, certo? E uma coisa que eu achei interessante aqui, por que que eu dei tanta confiança pra essas cuecas, tá galera? Porque primeiro que é Mormai, né? Que é uma marca que já tá há anos no mercado. E segundo, galera, porque ela é feita pela Trifil, tá galera? Pra quem conhece aí, sabe que meia, cueca, um monte de coisa de qualidade é feita pela Trifil, tá galera? Então, achei bem legal, ó... Pelo visto aqui, pelo que eu entendi, é isso galera. A marca é da Mormai, certo? Mas quem produz aí, provavelmente é a Trifil, certo galera? Então, querendo ou não, já tem uma certa qualidade aí, e eu achei elas num precinho muito bom, tá galera? Eu vou deixar o link aí, que vai estar na descrição, vocês conferem se ainda tá num precinho bom. Eu paguei, acho que, menos de 30 reais em cada uma, 20 e poucos reais, certo galera? Mas depende do modelo, é isso que eu vou comentar agora, tá? Esse aqui é o modelo de algodão, e essa aqui é o modelo, se não me engano, tava microfibra no site, certo? Mas a composição dela aqui, ó, é poliamida, elastano e polipropileno, certo? Já a de algodão, é 96% algodão, 0,4% elastano, certo? Ambas no tamanho G aqui, certo? Que é o tamanho que eu peço todas as minhas coisas, é camiseta, é bermuda e tudo mais. E ambas no modelo boxer, tá galera? Então, eu vou começar aqui mostrando os detalhes. Não, primeiro eu vou explicar pra vocês por que eu peguei uma de algodão e outra dessa de... Se não me engano, é microfibra, tá galera? Que fica especificado. Vocês vão ver, vocês vão entrar no link aí, vocês vão ver certinho, certo? Mas por que eu preferi pegar uma de algodão e uma dessa? Pra vocês poderem ver a diferença, tá galera? E poder explicar pra vocês. Galera, pra quem quiser aquelas cuecas de algodão, porque tem gente que não gosta muito desses materiais sintéticos, ou que tem alergia e tal, então no seu caso é melhor a de algodão, certo galera? Já quem não tem problema com isso, eu recomendo fortemente que você escolha esses tipos de cueca aqui, já de poliamida, microfibra e tal, certo galera? Por quê? Porque essa aqui tem uma durabilidade muito melhor. Esses poliéster, poliamida, é o mesmo material que se usa em roupa de esporte, tá galera? Então, ele vai eliminar melhor o suor, vai gerenciar melhor o calor, na minha opinião, certo? Eu acho mais o tecido mais gostoso de vestir do que o algodão, tá? Ele é um pouquinho mais molinho, mais gostoso. E nesse caso, né? Porque ela é poliamida. Tem algumas que é mais poliéster e tal, pode ser um pouquinho mais durinha, tá galera? Então, galera, e o que acontece com o algodão, que é uma coisa que me incomoda muito, que me fez pular para esse tipo de cueca aqui, tá? Que o algodão, com o tempo, ele laceia, tá galera? Ele dá uma laceadinha, é igual as camisetas de algodão. Você já viu que na barra, com o tempo, ela vai ficando balãozão, ela vai aumentando, ela vai ficando laceada. Aí já naquela tua camisa lá de esporte da academia, que é de poliéster e tal, de fibra sintética, né? Ela já não acontece isso. Além de que o algodão perde cor com o tempo, tá? Além de lacear, ele perde cor com o tempo. Já esses modelos de sintético, se acontecer, é muito pouco, tá galera? E leva muito tempo para isso acontecer. Outra vantagem aqui desse modelo, galera, ó, é que ele é sem costura, tá galera? Não tem costura nele. Já no modelo em algodão, eu não sei se vai dar para ver, eu vou tentar mudar a luz aqui para vocês, certo? Ó, ó, olha só a costura. Talvez para alguma pessoa aí isso incomode, tá galera? Machuque, acho que machucar não chega a machucar não, mas incomoda, tá? Em algumas pessoas, para mim não incomoda, mas eu prefiro sem costura, que é muito mais confortável, né galera? Olha só, certo? Então, bora voltar a luz aqui ao normal. Então galera, ó, dito isso, vamos dar uma olhadinha nas duas? Eu achei bem bonita, tá galera? Achei bem bonita ambos os modelos, apesar de gostar mais da outra, eu achei melhor, mas achei bem bonita as duas, tá? Ela vem aqui com esse elástico na parte de cima aqui, ó. Bem bonito, né galera? O que vocês acharam? Deixa eu arrumar aqui a luz, se a gente conseguir ver o melhor possível. Então, ele vem com esse elástico aqui, ó, um pouco brilhoso, né? Bem bonito, olha só. É um pouco brilhoso mesmo, galera. Ele tem um certo brilho. Não é opaco, né? Já no modelo de poliamida aqui, eu vou abrir ela também, ó. Ó, ele já não tem esse brilho, né? Mas você vê o tecido, o desenho dele é tudo feito em tecido. E galera, ah, pra gente, nós homens, né? Por que que é legal isso aqui, galera? Invista numa cuequinha legal, galera. É legal você poder chegar aí na tua... Vai ter aquele momento com a gata, né? É, galera, aí a primeira coisa que ela vê quando tu começa a te despir aí, o que que é? É cueca, cara. Aí você vai lá com aquela cueca toda fuleira, toda fubazenta, com furo. É, galera, aí não dá, né, galera? Agora você chega aí, ó. Já, já, meio que com a bermudinha aqui por cima, aquela... Essa faixa aqui aparecendo um pouquinho pra fora, hein? Ó, já dá outra visão aí pro garotão, viu? É, galera, então é isso. Ó, bermudinha, eu tenho a impressão que a de algodão é um pouquinho mais larga, tá? Do que a de microfibra, tá? Ah, isso é uma coisa que eu considero quando eu vou pegar essas de material sintético, galera. Porque ela realmente é um pouquinho mais justa no corpo, mas ela é um material bem elástico, tá? Não fica justo de incomodar, certo? Já de algodão, esse é um problema que eu ando abandonando o algodão. Além dele lacear com o tempo, ele fica muito solto, tá, galera? Muito bambu dentro da calça e, particularmente, eu não gosto que fica. Aí, aqui, na parte traseira, se fica sobrando muito, começa a entrar no rigo. Certo, galera? Não é legal. Eu, particularmente, prefiro modelo assim que se ajusta melhor no corpo. Certo, galera? Essa é a minha opinião aí, mostrando aqui dois produtos. Isso aí é mais questão de gosto, né? Eu, particularmente, aqui em casa, por exemplo, meu pai prefere mais de algodão, né? Que machuca... Ele disse que machuca menos a pele dele e tal. Eu já prefiro mais assim, tá? Esse lance mais sintético e tudo mais. E mais elástico, sem costura. Eu vejo mais vantagens nesse tipo de material. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixe um comentário aí que eu posso trazer mais. Eu acho esquisito gravar e falar sobre isso, né? Mas, se está ajudando alguém aqui no canal, eu já fico feliz, certo? Esse é o intuito desse canal, poder ajudar vocês, trazer minhas experiências de compra online e, com elas, poder ajudar vocês. Certo, galera? Lembrando que tem uns cupons aí embaixo. Não deixa de se inscrever para fortalecer o canal. Se for comprar alguma coisa, compra com meus links aí, que vocês ajudam a fortalecer ainda mais o canal. Certo, galera? É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!